Como é que era aqui antes? Antes era uma bagunça. Por que? Muito bagunçado isso aí. Não tinha ponte, não tinha nada, era tudo bagunçado. Difícil andar aqui, né? Não, era difícil, agora melhorou muito. E o transporte está melhor? Está melhor também. Tem dia que eles atrasavam no final de semana, mas não tem como fazer nada. Sempre tem direto. E abastecimento de água? Ó, abastecimento de água é o seguinte, os caminhoneiros. É o seguinte, já tem três vezes que eles passam aqui na minha porta, que eu moro ali, eles não põem água pra mim, diz que a água acabou. Aí eu ouvi um comentário lá na frente, um garoto, que está no caminhão, ele disse assim, ah, eles começam a blusar no meu ouvido, eu falo que não tem água e passo e vou embora. Quer dizer que aí serve pra gente, que aqui também, eu preciso de água aqui, ó. Não tem água, eles passam aqui, eles vão lá no canto, aí a gente fica sem água, que isso aí está errado. Eu acho que eles tinham que parar aqui. Porque se o prefeito já deu essa água, põe pra todos. Mas e antes tinha caminhão de água? Não, antes nós tinha água ali, eles cortaram a água lá na frente pra sair lá pra do outro lado, a gente ficamos sem água aqui. Não tem água. A gente ligava a bomba e nós saímos com a água. Nem bomba está puxando água mais que não tem. Então isso está em falta. Agora o caminhão está pondo a água pra gente, mas os caminhoneiros é que estão errados. Porque eles têm que pôr pra todos, que já estavam os nomes gravados lá, que é de pôr a água, eles passam, não passam aqui, ó. Então já tem três vezes que eles passam aqui e dizem que não tem água, vão embora. E aí, como é que fica? Tem que ir lá abrigado, né? Não, mas o pobre sabe como é que é, né? A gente é pequeno não pode falar nada, né? Como é o nome do senhor? Guido Marçal. Posso usar a entrevista? Pode, pode. O senhor Guido, o senhor mora há quantos anos aqui na Malvinas? Aqui eu tenho 23 anos aqui dentro. Como é que era a vida aqui antes? Aqui ano, dessa época, aqui era puro barro. Tinha uma água difícil, mas sempre tinha. E era mais ou menos. Dá pra viver. Aí veio muita gente pra cá. Aí veio muito. Ali do outro lado, ali do outro lado não tinha ninguém. Ali era um mangue. Ali era um mangue igual àquele ali, ó. Não tinha morador nenhum ali. Aí depois que veio essa turma pra ir, que estragou a Malvinas aqui no ponto. Ali é a ilha do Leocardo. É. E eu morei ali, ó. Morei nesse aqui, ó. Um barraco ali na beiradinha do rio, ali, ó. Aquele cavado ali, ó. Eu morei ali, ó. Um barraquinho de um condo só. Depois que eu comprei isso aqui, esse pedacinho aqui daquele barraco azul pra cá, 4 metros de largura e deu 12 metros de comprimento. Como não tinha rua, eu puxei pra 5 metros. Apertei um bocadinho a rua e pus 13 metros aí. É só isso aí. E aí, dava pra pescar muito aqui? Pescava muito. Melhorou mais depois que eles deram a limpeza. Ainda melhorou mais pra pescar. Tem peixe pra caramba. E agora? Não, agora tem peixe pra caramba. Tem joga tarrafa aí, pega peixe aí. Ah, é? É. Mas e a água é limpa? Não, a água é salgada, né? Quando chove, a venda serra, é suja tudo. Mas quando a maré tá alta, a água é limpa. Só não serve pra gente usar. Usa sim pra jogar no banheiro, passar na casa, tudo bem. Mas já não... As outras coisas já não serve pra beber no beck, é salgada pra caramba. Mas pra fazer uma lavação, quebra o gai. O senhor tá feliz em morar aqui na Malvê? Ah, eu não vou sair daqui só no caixão. O dia que Deus me tirar, eu vou sair. O que que tem de tão bom aqui? Rapaz, primeiramente, tem Deus lá no céu. E segundo, há alguma pessoa que empareia com a gente. É um que o caos é esse. Porque tem umas pessoas boas, tem ruim. Mas tem pessoas também, gente boa. Tem esse aqui, ó. Grande amigo meu aí. Então, o resto vai levando, né? O que que tá faltando aqui pra melhorar? Eu, precisamente, eu preciso de uma ajuda de alguém. Eu preciso pôr uma laje ali. Ali tem três cômodos de teia. Eu preciso de uma ajuda nisso aí. Porque eu sou deficiente da perna. Tem que andar de bengala. Porque se não tá duria, sabe, o salário mesmo não dá pra nada. Eu tenho três filhos. E as coisas, como é que fica? E no bairro, como é que é a vida aqui? Ah, o bairro, tá dando pra passar, né? Tem, tá tranquilo. Isso aí não tem nada que queixar, não. Tem que queixar a fata de água pra nós e a boas amizades. Porque não é preciso de água, não é preciso de água. Melhorou aqui, pô, saúde? Melhorou. Tá bem bom. A gente chega lá, é atendido. Porque a gente, quando aqui não dá, a gente vai na arueira, vai no Botafogo. Dá pra quebrar o gai, que é aqui perto. E a educação pros filhos, pros netos? Tudo bem. Dá tudo pra levar. Que isso é o seguinte, depende dos pais. Os pais é que tem que dar a educação. É só a Deus e os pais. Mas e a escola tá funcionando? A escola tá funcionando. Tá tudo estudando. Tem três aí que estudam. Até agora tem só dois. Afinal de contas, a menina já estuda de noite, porque ela trabalha de manhã. E o garoto tá estudando J. Pavano. Tá trabalhando lá e agora tá fazendo curso. Mas equipetizar isso, tá prontidão. Ok. Obrigado e parabéns, senhor.